mais um vídeo informativo para você e nesta informação eu vou falar de um banco que eu ainda não fiz nenhum vídeo sobre ele desses meus quase três mil vídeo aqui no canal Clube Rádio News eu ainda não fiz nenhum deste banco e este banco ele oferece cartões de crédito da bandeira Mastercard começando pelo Classic Inatel Black e passando pelo cartão empresarial CNPJ ele tem uma gama de cartão de crédito e não só fica por aí não este banco que eu vou falar para vocês que vocês já viram lá na chamada da na capa e também no título do vídeo é o banco Crer Sol vamos falar desse banco agora no decorrer do vídeo porque antes apenas vou pedir você que não é inscrito no canal se inscreva no canal clica no Sininho para receber nosso vídeo deixe o seu like o seu dislike o seu comentário a sua pergunta esse banco Crer Sol como eu já falei ele está em 25 estado do Brasil apenas dois estados que ele não tá eu não sei não sei qual é esse estado mas ele está no sul sudeste quer dizer todos os estados do sul todos os estados do sudeste que no sul são três né no sudeste são mais três é três é quatro é no sul é Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná e no sudeste é São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Espírito Santo isso ele tem certeza também está no centro-oeste parte do norte nordeste eu só tenho não me lembro com essas dois dois estados que ele não está mas ele está em 25 estado e aqui na minha cidade que eu moro no estado do Espírito Santo tem uma Cressol e aí em várias cidades daqui do meu estado tem Cressol e esse banco Cressol ele é te empresta dinheiro investe em você para você é se alavancar na sua vida financeira tanto pessoa física quanto pessoa jurídica ou quanto agronegócio ou seja aquele que gosta de trabalhar rural né numa fazendinha no sítiozinho né lá no pedacinho de terra ele também investe em você nesta área tanto rural quanto CNPJ que são empresa quanto pessoa física Cressol e os seus cartões de crédito é a partir do classique claro tem um cartão de débito tá e depois tem os cartões de crédito que é o classique o Gold o Platinum e o Black e entre esses tem o cartão empresarial que é um verdinho muito do bonito ok bom galera se você quiser abrir uma conta na Cressol eu vou deixar o link lá na descrição ok você pode ir lá na descrição vai ter escrito Cressol você clica ali aí você vai entrar dentro inclusive quando tiver está falando vocês estão vendo um vídeo rolando aí então você vai entrar dentro desse site e aí você vão procurar uma chave escrito assim procure uma agência mais próxima tá agência Cressol você vai clicar ali na agência Cressol e aí vai mostrar para você a tua agência mais próxima segundo a localização do seu dispositivo se você já está fazendo pelo computador não tem problema nenhum porque é a hoje em dia o sistema é bem automático né eu ele já consegue identificar onde é que você está na sua internet pelo o IP aí ele já coloca as agências próximo de você se você tiver um smartphone é a mesma coisa se você tiver um tablet também que é tudo pelo o IP ou pela localização do seu dispositivo ok dispositivo se você tiver no 4g e aí vão saber que você tá em um smartphone vai então localizar pela posição onde está o seu smartphone vai dizer para você qual é a agência mais próximo de você ir lá abrir a sua conta e consequentemente já sai de lá se você assim quiser com um cartão de crédito a bandeira Mastercard e tem análise de crédito e você poderá sair com um black tá e aí com um dinheiro já para poder fazer o seu investimento na sua pessoa física CNPJ ou agro agro rural né que agro é rural ok bom então tá aí galera se você quiser comprar crê sol em cartões de crédito Mastercard agora essa pressão os cartões de crédito ela tem anuidade você vai saber lá na hora que você for só uma anuidade baixinha que você vai poder pagar e também essa pressão ela é uma cooperativa então tem é cota capital que é seu dinheiro é seu depois volta para você esse dinheiro corrigido em juros e correção monetária tá bom então se você quiser crê sol cartões de crédito que o sol vai lá em vista em você em vista na crê sol que ela vai te dar aquela moral que você quer ou precisa tá bom valeu galera e boa sorte